Estudos sobre adoções transraciais A melhor prova para explicar que as diferenças de QI têm uma base genética resulta dos estudos sobre adoções transraciais em crianças orientais, crianças negras e crianças mestiças. Todas estas crianças foram adotadas em tenraidade por pais brancos e foram criadas nestas famílias brancas da classe média. Um estudo transracial de adoção muito conhecido é o do Minnesota Project de Sandras Carr. Os adotados eram bebês brancos, negros, e mestiços de pais brancos e negros. As crianças realizaram testes de QI quando fizeram 7 anos de idade e novamente aos 17 anos. No seu relatório inicial, os autores pensavam que o seu estudo provaria que um bom lar poderia aumentar o QI das crianças negras. Aos 7 anos de idade o seu QI era de 97, muito acima da média dos negros que é de 85 e quase igual à média dos brancos que é de 100. Todavia, quando as crianças voltaram a fazer os testes de QI aos 17 anos os resultados contavam uma outra história, publicado na edição de 1992 da revista Inteligência. Aos 7 anos de idade, as crianças adotadas negras, mestiças e brancas, tinham todas resultados de QI mais elevados do que a média dos grupos raciais a que pertenciam. Terem crescido num bom ambiente familiar tinha ajudado todos. Mesmo assim, o padrão racial era tal e qual o previsto pela teoria genética e não pela teoria cultural. As crianças negras educadas nesses bons ambientes familiares tinham, em média, um QI de 97, as crianças mestiças um QI de 109 e as crianças brancas um QI de 112. As provas a favor da teoria genética tornaram-se ainda mais evidentes à medida que as crianças cresceram. Aos 17 anos de idade, o QI das crianças adotadas aproximou-se da média do QI dos respectivos grupos raciais. Assim, aos 17 anos de idade, as crianças brancas adotadas tinham um QI de cerca de 106, as crianças mestiças adotadas um QI de cerca de 99 e as crianças negras adotadas um QI de cerca de 89. Os resultados dos testes de QI não são a única prova neste relatório. A performance acadêmica, as suas classificações dentro das turmas, class ranks, e os testes de aptidão evidenciaram esse mesmo padrão. Quando Sandra Scarra obteve os resultados do seu relatório de acompanhamento aos 17 anos de idade, mudou de opinião acerca da causa pela qual os brancos e os negros diferem. Ela escreveu, os adotados provenientes de ambos os pais afro-americanos revelaram um QI que não era especialmente superior aos das crianças negras que cresceram em famílias negras. Crescer numa família branca da classe média produz pouco ou nenhum aumento duradouro no QI das crianças negras. Alguns psicólogos discordaram dela. Argumentaram que foram os efeitos de expectativa, e não os genes que explicaram o padrão obtido. Argumentaram que as crianças brancas e negras não foram tratadas da mesma maneira. Mesmo que os pais tenham tratado bem as crianças negras adotadas, as escolas, os professores e a sociedade no seu conjunto discriminam contra as crianças negras o que afetaria o seu QI. Por que nós esperamos que as crianças negras sejam medíocres na escola? Elas vivem de acordo com as nossas baixas expectativas. Haverá alguma forma de decidir entre a teoria genética e a teoria da expectativa? Sim, existe. Uma análise especial do estudo de Scarcom para os pais que acreditavam que tinham adotado um bebê negro quando na realidade tinham adotado um bebê mestiço. O QI médio destas crianças mestiças era idêntico ao das outras crianças mestiças adotadas e superior ao das crianças negras adotadas. Este fato também se aplicava aos casos das crianças que os pais adotivos pensavam serem mestiças quando na realidade eram crianças filhas de pais negros. O quadro 9 resume os resultados em crianças orientais adotadas por casais brancos da classe média. As crianças coreanas vietnamitas de origem humilde, muitas delas encontradas malnutridas foram adotadas por famílias de americanos brancos e de famílias belgas. Quando cresceram evidenciaram-se nos resultados escolares. Os QI das crianças orientais adotadas eram dez pontos mais altos do que a média nacional dos países onde cresceram. A adoção transracial não faz aumentar ou diminuir o QI. O modelo padrão de três vias relativo às diferenças raciais permanece intacto. O Minnesota Transracial Adoption Study também revelou que existem diferenças raciais no que toca a personalidade. Os jovens negros de 17 anos são mais ativos e desordeiros do que um jovem branco de 17 anos. As crianças coreanas criadas em famílias de americanos brancos são mais sossegadas e menos ativas do que as crianças brancas. As hereditabilidades predizem as diferenças raciais. Existem outras formas de testar a influência dos genes e do ambiente nas diferenças raciais no que respeita ao QI. Alguns itens dos testes possuem uma mais alta hereditabilidade e estão mais dependentes de hereditariedade do que outros itens. Se os genes são responsáveis pelas diferenças de QI entre negros e brancos, então os negros e brancos também deveriam diferenciar-se nos itens com maior componente hereditário. O livro de Arthur Schensen, publicado em 1998, O Fator G, revela-nos que na realidade, as diferenças raciais são maiores nos testes com maior predominância do fator hereditário, inclusive nas crianças que mal começam a andar. A depressão com sanguínea, Inbrid Depression, permite também testar o fato de os genes explicarem as diferenças entre brancos e negros. Ela ocorre quando os genes recessivos nocivos se combinam entre si e provocam uma diminuição na altura, no estado de saúde e no QI. A depressão com sanguínea é mais provável quando as crianças nascem de relações de parentesco, como, por exemplo, entre primos. A maioria dos testes de QI são realizados a partir de subtestes tais como, vocabulário, memória e capacidade de raciocínio lógico. Os filhos de pais que são primos entre si, têm um menor QI do que as outras crianças, e os seus resultados são piores em alguns dos subtestes de QI do que nos outros. Quanto mais a depressão com sanguínea afeta um subteste, mais ficamos a saber que os genes afetam o desempenho nesse subteste. Consequentemente, a teoria genética prediz que os testes que mostram de forma mais clara a depressão com sanguínea são também os testes em que deveriam ser mais evidentes as diferenças entre brancos e negros. Um estudo publicado em 1989 pela revista Inteligência, observei em que medida a depressão com sanguínea afetava os resultados de onze subtestes de um conhecido teste de QI incidindo sobre casamentos entre primos ocorridos no Japão. Em seguida, comparei os subtestes que mais salientavam a ocorrência da depressão com sanguínea com os subtestes que nos Estados Unidos mais evidenciam as diferenças raciais entre negros e brancos. Os subtestes que mais fazem sobressair o efeito da depressão com sanguínea são também os mesmos que melhor mostram as diferenças entre negros e brancos. Considerando que os dados da depressão com sanguínea provém de um estudo efetuado sobre o casamento entre primos no Japão, as diferenças culturais entre brancos e negros nos Estados Unidos não podem explicar porque os negros teriam mais dificuldades com alguns dos subtestes de QI. Regressão em relação à média A regressão em relação à média fornece-nos um outro meio de testar se as diferenças raciais têm uma base genética. Os filhos de pais muito altos são mais altos que a média. Contudo são mais baixos que os seus pais e estão mais próximos da média da sua própria raça. Da mesma maneira, os filhos de pais muito baixos são mais baixos do que a média, mas mais altos do que os seus pais. Esta é a chamada lei de regressão em relação à média. Ela não é somente verdadeira para a altura, mas também para o QI. A maioria das características físicas e psicológicas evidenciam algum efeito de regressão. A regressão em relação à média sucede quando pessoas muito altas, ou com elevado QI, procriam e transmitem apenas parte, mas não a totalidade dos seus genes excepcionais aos seus descendentes. O mesmo sucede com as pessoas muito baixas, ou de baixo QI. É como lançar um par de dados e sair em 2.6 ou 2.2. As probabilidades são de que no próximo lançamento, obter-se há um valor que não é tão alto ou tão baixo. Aqui se pode ver o porquê da regressão ser tão importante para os nossos estudos. Porque os brancos e negros são orundos de raças distintas, têm muitos genes diferentes. A lei da regressão prevê que, para uma determinada característica influenciada pela hereditariedade, as medições dessa mesma característica apresentarão resultados que se irão aproximando da média do grupo. A lei da regressão prevê que nos Estados Unidos, crianças negras cujos pais têm um QI de 115, regressarão à média dos afro-americanos que é de 85, enquanto que as crianças brancas com pais com QI de 115 regressarão à média dos brancos que é de 100. A lei também se aplica no lado inverso da escala. As crianças negras com pais de QI de 70 tendem a subir na direção da média de QI de 85 dos negros, mas as crianças brancas com pais com um QI de 70 tenderão a atingir a média dos brancos que é um QI de 100. Quando testamos estas previsões com o que acontece entre pais e filhos observamos que são verdadeiras. A lei da regressão à média também é válida entre irmãos. Assim, em crianças negras e brancas escolhidas de forma a ambas terem um QI de 120, os respectivos irmãos demonstram níveis diferentes de regressão à média. Os irmãos das referidas crianças negras tendem a regressar em direção a um QI de 85, enquanto que os irmãos das crianças brancas tendem a regredir para um QI de 100. Em relação ao outro extremo da escala, o inverso também é verdadeiro. Crianças brancas e negras que coincidam num QI de 70 têm irmãos que regredem de forma diferente. Os irmãos das crianças negras tendem a alcançar uma média de 85, enquanto que os irmãos das crianças brancas tendem a atingir a média de 100. A lei da regressão à média explica também um outro resultado curioso. Crianças negras nascidas de pais ricos têm QI que são dois a quatro pontos inferiores aos das crianças brancas filhas de pais pobres. Os pais negros com elevado QI não conseguiram transmitir a vantagem do respectivo QI aos seus filhos, mesmo considerando que lhes deram boa alimentação, boa assistência médica e escolas de qualidade. Somente a combinação de genes e do ambiente permite uma explicação completa. Conclusão Os genes desempenham um papel muito importante no QI, na personalidade, nas atitudes e em outros comportamentos. Tal é inteiramente verdade seja para os orientais, brancos ou negros. Os estudos de adoção transracial, em que crianças de uma determinada raça são adotados e educados por pais de outra raça, os estudos sobre a regressão para o nível médio, que compara pais e irmãos de grupos raciais diferentes, e os estudos sobre a influência da depressão com sanguínea, que estudam os filhos de pais aparentados entre si por laços de sangue, fornecem a prova de que os genes são responsáveis pelas diferenças entre as raças, em termos de QI, e de personalidade. Nenhuma teoria puramente cultural pode explicar estes resultados, os quais não só podem ser explicados mas também previstos pela teoria genética.